O Parque do Forte, na orla da capital amapaense, foi palco para a realização de mais uma atividade que integra a programação do Macapá Verão deste ano. Dessa vez, as pessoas que costumam caminhar pela orla da cidade tiveram a oportunidade de participar de uma sessão de pilates. Atividade integra o projeto Estação Vida Longa, que promete agitar e preparar os macapaenses para o verão. O pilates é uma atividade muito importante que, atualmente, as pessoas têm valorizado muito por descobrir quais os benefícios. Então, ele é muito importante, ele trabalha o corpo de forma global. Então, ele não tem contraindicação, ele pode ser praticado desde a criança até o idoso. Então, foi uma prática que nós escolhemos para trabalhar a saúde da comunidade, da população, porque ele fortalece a pessoa de dentro para fora. A funcionária pública, Lani Valle, aprovou a iniciativa e diz que a programação deveria permanecer pelo ano todo. É muito importante para o desenvolvimento, para a postura, não só para jovens, adolescentes, como também para idosos. E isso deveria permanecer pelo ano todo. De acordo com o coordenador do Macapá Verão 2014, o Estação Vida Longa é uma das ações que integram a programação deste ano. Ele explica que o projeto visa estimular e contribuir com as pessoas que buscam realizar alguma atividade física na orla da cidade. O Estação Vida Longa é justamente para isso, é para estimular as pessoas para contribuir, para colaborar ainda mais com a prática desportiva, com a turma que caminha, que faz as danças circulares, as danças de salão, a capoeira, trazendo isso para os logradouros públicos, oferecendo à população mais uma opção de lazer e entretenimento e também esse pensamento voltado para a boa forma.